Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes. Esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo para vocês, trazendo aqui as movimentações na Agência Nacional de Transportes Terrestres, tá? Autorizações concedidas aí pela ANTT. A gente está aqui na página da Ônibus e Transporte. Vamos fazer uma lapidada aqui, trazer aí algumas modificações, algumas autorizações dadas pela ANTT para vocês. Fica aí, eu volto já, é rapidinho, solta a vinheta. Meus amigos, já vamos correndo aqui para o portal Ônibus e Transporte, porque o consórcio Guanabara, a Gontijo, a Rico, a Ouro e Prata, a Brasil Sul, Consórcio Federal, Andorinha, a Via Sul, tem solicitações atendidas pela ANTT. Na decisão SUPAS 1047, de 21 de outubro de 2022, a ANTT atendeu o pedido do Consórcio Federal de Transportes para implantação da estação rodoviária do Plano Piloto de Brasília, como terminal adicional para a realização de embarque e desembarque de passageiros na linha Brasília DF e São Paulo Capital. Na decisão SUPAS 1048, também do dia 21 de outubro de 2022, a ANTT atendeu o pedido da empresa Contígio de Transportes para modificar a prestação de serviço. Suprimir a linha Vitória da Conquista Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais, prefixo 05-0064-66-00, e implantar a linha Vitória da Conquista Bahia, Belo Horizonte, prefixo 05-064-60, com sessões de Vitória da Conquista para Ipatinga, Coronel Fabriciano e João Molevate. Na decisão SUPAS 1049, também atendeu o pedido da empresa Contígio para modificar a prestação de serviço, conforme vamos listar para vocês. Suprimir a linha GQE Bahia, São Paulo, via BR381, implantar a linha GQE Bahia, São Paulo, via BR381, com as seguintes sessões. De São Paulo, capital, para Poções Bahia, Vitória da Conquista Bahia, Teóflotone, Minas Gerais, e Belo Horizonte, Minas Gerais. De Belo Horizonte para GQE Bahia, e Vitória da Conquista Bahia. Teve também, pessoal, decisão SUPAS 1060, também do dia 21 de outubro, a NTT atendeu o pedido da RICO, Transportes Rodoviários e Turismo, para modificar a prestação do serviço, para implantação da linha Belo Horizonte-Osasco. Aí, vem aí as seguintes sessões, Teatibaia para Belo Horizonte, Pouso Alegre e Três Corações. De Guarulhos, São Paulo, e Mairiporã, São Paulo, para Belo Horizonte. De Guarulhos, São Paulo, Mairiporã, São Paulo, Osasco, São Paulo, e São Paulo, capital, para Pouso Alegre e Três Corações, em Minas Gerais. Pessoal, também teve aí alterações, na deliberação de número 313, de 21 de outubro de 2022, a ANTT conheceu o recurso interposto, pela empresa contínua de transporte limitada, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o teor da decisão Supas 167, de 16 de março de 2022, que deferiu o pedido da Expresso Guanabara, para implantação da linha Fortaleza-São Paulo, prefixo 03-0125-60, com os mercados, Fortaleza-Ceará, para Salgueiro, Petrolina, Senhor do Bom Fim, Feira de Santana, Vitória da Conquista, e Rio de Janeiro. Russas e Icó, no Ceará, para Salgueiro, e Senhor do Bom Fim. De Jaguaribe, Ceará, para Cabrobó, Petrolina, e Senhor do Bom Fim. Barro, Ceará, para Salgueiro, Pernambuco, Cabrobó, Pernambuco, Petrolina, Pernambuco, Senhor do Bom Fim, e Capim Grosso, Bahia. Salgueiro, Pernambuco, para Milagre, Ceará, Senhor do Bom Fim, e Capim Grosso, Bahia. Brejo Santo, para Salgueiro, Cabrobó, Santa Maria da Boa Vista, Petrolina, em Pernambuco, Senhor do Bom Fim, e Capim Grosso, Bahia. De Petrolina, Pernambuco, para Senhor do Bom Fim, na Bahia. Então, pessoal, várias alterações aqui, pela ANTT, publicadas no Diário Oficial da União. Como são muitas, vou deixar o link aqui embaixo, lá do ônibus e transporte, para vocês dar uma olhadinha nas modificações, autorizações concedidas por meio do Diário Oficial da União. Por hoje é só. Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê. Tchau, pessoal.